Como eu vou dizer que Maria foi uma mulher qualquer, se foi a única mulher que pisou nessa terra, que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de mãe? Como é que pode ser? É ou não é? Dizer que ela foi qualquer uma? Não posso. Ninguém viveu o que essa mulher viveu. Agora dizer que ela é mãe de Deus, eu falei lá mesmo. Eu falei pelo simples princípio básico, ninguém pode ser mãe de alguém que é mais velho. De fato nós católicos estaríamos incorrendo num erro tremendo, mas o que acontece é o seguinte, quem é mãe aqui levanta a mão, as mães, muito bem. Quando alguém chega e pergunta para a senhora, a respeito do seu filho, Ninguém, acho que ninguém nunca chegou para a senhora e perguntou assim, Minha senhora, me desculpe, a senhora é mãe do quê? Essa pergunta não existe, porque uma mulher, humana, ser humano, só pode ser mãe de um ser humano. Portanto, a natureza humana de uma mulher, só pode gerar a natureza humana de um ser humano. Ninguém pergunta, a senhora é mãe do quê? Todo mundo pergunta, a senhora é mãe de quem? Quem? E este quem é uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Quem ele é? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem ele é? Ele é o filho eterno do pai. Eis quem ele é. Portanto, Maria, podemos nós perguntar à Virgem, quem é seu filho? E você vai ver que Jesus não é uma pessoa humana. Ele é uma pessoa divina. Uma única pessoa divina, que tem uma natureza divina, e uma natureza humana. Então, eu pergunto, Deus Pai gerou o quê? Na eternidade, foi gerada a natureza divina do filho, desde toda a eternidade, desde todo o sempre. Maria gerou o quê? Aqui no tempo, ela gerou a natureza humana do filho. A natureza divina de Jesus é eterna. A natureza humana de Jesus foi criada no ventre de Maria, por uma intervenção divina extraordinária, mas Maria realmente colaborou de verdade, verdadeiramente colaborou nesta geração, não somente porque ela carregou essa criança no seu ventre. Maria não é barriga de aluguel. Ela, de fato, é mãe porque o próprio anjo diz isso. A criança que nascerá de ti. A criança que nascerá de ti. Como diz São Paulo aos Gálatas, Jesus é nascido de mulher, ex-muliere. Ele nasceu de mulher. Ele nasceu dela. Portanto, ela gerou verdadeiramente a natureza humana de Cristo com intervenção extraordinária de Deus Pai através do Espírito Santo. Mas aquela pessoa que nasceu dela é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Corte Rápido Faca É Tramontina Tchau. Tchau. Tchau.